Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui um vídeo diferente, né? Eu quero perguntar para você, você sabe o que é Pad? Pad é um efeito? Pad é uma função no teclado? Para ter um Pad no teclado, eu preciso de um computador? Eu preciso de um celular? Que raio de negócio é esse, afinal? Então é isso que a gente vai conversar aqui, tá bom? Bom, antes da gente começar aqui a falar do assunto, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. E se quiser ser meu aluno, link aí na descrição, ok? Bom, vamos tocar aqui, né? Vocês estão vendo aí que eu estou usando aqui uma livraria do Contact, né? Isso é um outro assunto que eu vou ter que fazer. O que é Contact? Vou ter que fazer uns vídeos de tecnologia aí para vocês também. Bom, essa aqui é uma livraria do Contact que a gente desenvolveu para a venda aí, tá? Que é o Classic Pianos, né? Depois, se vocês quiserem mais informação, comenta aí que eu mando para vocês. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, então, um piano, tá? O piano, eu posso perguntar para vocês a mesma coisa. O piano é um timbre? É um som? O piano é uma função do teclado? Para ter piano no teclado, eu preciso de um computador? Então, você vai me responder, provavelmente, que quando você liga o seu teclado, o som 001 ou 01 vai ser o quê? Piano, né? Então, normalmente, quando você liga o PSR, o CAS, o teclado que for, vai ser piano o primeiro som que vai ter nele, tá? E o piano, ele é um som, um voice, certo? Então, quando você vai lá no teu teclado, mudar o som do piano, você vai na função voice, né? Você já liga nela, e você vai mudando lá. Piano 1, piano 2, piano 3, tal, aí vai sanfona, aí vai indo, certo? O pad, ele não é uma função do teclado. O pad é um som que tem no teclado. William, todos os teclados têm pad? Olha, eu arrisco dizer que todos os teclados têm pad. Todos os teclados não têm, tá? Os pads usados no WordChip, mas tem similares, tá bom? Então, assim, antes de eu já começar a falar disso, eu já vou te adiantar. Pega o manual do teu teclado e dá uma pesquisada lá, olha lá com calma, onde está o ARM Pad, ok? O ARM Pad. Você vai lá no ARM Pad, na função dual voice, se o teu teclado for bem simples, né? Da linha CTK da Cassius, CTX, ou um PSR da Yamaha, você vai lá no dual voice, então você vai pôr o piano, e depois você vai pôr o ARM Pad, e já vai resolver a tua vida. Depois é só equilibrar os volumes lá, e tem que aprender a editar o teclado, né? E está resolvido o teu problema, tá? Mas a gente vai falar aqui, então, dessas diferenças. Sabe por quê? Muitas pessoas me perguntam, William, o que é Pad? Meu teclado tem essa função, Pad? Gente, Pad não é uma função, é um som, tá? Eu vou abrir para vocês agora. Essa aqui é a livraria que estou usando aqui no contact, tá? Então, vocês vão ver que se eu vier aqui agora e desligar o piano, não vai sair som nenhum, ó, tá? Porque o som é uma voz, é um timbre. Eu vou ligar aqui, ó, esse Pad, está lendo aqui, ó, Pad de ambiência, tá? Vou tocar um acorde. Agora que eu toquei o acorde, eu vou abrir aqui o som aos poucos, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é um Pad. Tá? É um som, né? Que eu tenho aqui. No caso, meu teclado, ele também tem o Pad dele, tá? Ó, vou abrir agora o piano e vamos tocar os dois juntos, ó. Tá vendo? E aí, o que que acontece? É... O meu teclado, ele tem, tá? O Pad dele, eu tenho aqui hoje, né? Eu tenho um Phantom X, né? Mas já tive Nord, já tive Yamaha, ModX, já tive um monte de teclado, tá? Hoje, eu tenho um Phantom X. E nele, eu tenho o Pad lá, que a Roland disponibiliza. Você vai me perguntar, William, é esse mesmo Pad que você está tocando aí na livraria do Contact? Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Pronto. É esse mesmo Pad? Não é o mesmo Pad, tá? É outro. Mas eu tenho. Então, se eu editar bonitinho, no caso do meu teclado que é o sintetizador, eu consigo chegar num resultado até parecido com esse, tá? Mas, você que está aí no PSR, no Cássio, né? Que é um teclado mais simples e tal. Se você procurar a questão do Dual Voice, tá? Ou Split, não. Split é dividir o teclado. É Dual Voice. Depende, eu acho que o CTX da Cássio é Layer, tá? Você tem como mexer nas Layers. Layer é o quê? É camada, né? Então, você pode colocar um piano. Primeira Layer. Segunda Layer vai ser o Pad. Entendeu? Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui mostrando como é que eu coloco o Pad no teclado Rivas KB330, que eu fiz lá no X5 Music, tá? Então, assim. Depois, se você quiser, comenta aí que eu colo o link do vídeo aí para quem quiser ver como é que põe. Entendeu? Mas, assim, é uma questão de você procurar no teclado onde está, tá? Esse timbre de Pad, tá? Normalmente, gente, vai no ARM Pad. Ele não tem... Não é esse som aqui o ARM Pad, tá? Mas é bem parecido, ok? Ele é um pouco mais cheio, mais grave, mas ele vai funcionar perfeitamente, tá? E aí, o que acontece? Então, assim, tem essa forma, que é o teclado, como eu já falei, né? Dual Voice. E você também pode ter esses timbres através de VSTs, tá? E também do Contact, que também é um VST, né? A sigla VST significa Virtual Studio Technology, tá bom? Que é o quê? É um instrumento virtual, tá? Como eu estou rodando aí na tela para vocês aí, tá? No caso do Contact, mas existe um monte de VSTs. Depois, se vocês quiserem conhecer mais VSTs, recomendo o canal do Tiago Malen, tá? Perfeito. Vocês vão ver lá ele testando vários VSTs, várias livrarias de Contact. Também tem o Christian World também. Inclusive, ele dá umas livrarias de graça lá. Todos os canais que eu recomendo para quem quer entender essa questão de VST, de Contact e tudo mais, tá bom? Mas, assim, vamos colocar um fim, então, aí nessa questão aí do pad. O que é pad, né? É uma função? Não, não é uma função. É um timbre, tá? Que você tem no seu teclado. Os teclados mais caros, acima de 10 mil e tudo mais. Você consegue resultados melhores, tá? Mas, aí, já é um outro mundo, né? Que é um mundo um pouco tópico, né? Para a gente aí, que é do povão, né? Então, não é todo mundo que tem um teclado de 10 a 20 mil ou a 30 mil. Mas, assim, a opção para você que não tem um teclado desse como eu, é usar, talvez, um VST, tá? Então, você pode usar um Contact. Você tem o Main Stage, você tem o Adleton, entendeu? Você tem algumas opções aí. Tem até VSTs da Roland, VSTs da Korg, entendeu? Que tem esses timbres para você usar, tá bom? Bom, continuando a falar, então, tá? Dos pads e VSTs. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro som de pad, tá? Que é o Shimmer, né? Então, isso aqui é Ambiense, tá? Deixa eu desligar o teclado, o piano, né? Agora, a gente vem aqui para o Shimmer. Tá vendo? Então, ó, quando eu misturo com o piano... O que eu posso estar fazendo, tá? Isso aí vai depender de vocês, é claro. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado, mostrando aqui Contact, mostrando o Main Stage, Cubase, né? Ou Cubase, né? Como o pessoal fala, no Endo, né? Algumas opções para vocês também estarem aprendendo a usar, tá bom? Então, acredito que é isso aí, tá? Lembrando que o pad, ele é mais como se fosse uma orquestra, né? Quer ver? A gente tem aqui, ó, os strings, né? Deixa eu desligar aqui o piano. Vai ser que todo mundo conhece o string, né? O que é o string? O string é uma orquestra, tá? Engravada, né? Como se fosse um som de uma orquestra, né? De cordas, tá? Vários violinos e tudo mais. E aí, isso é emulado, né? O teclado emula isso, tá? O pad é como se fosse um string analógico, sintetizado, tá vendo? E aí, aquilo que muitas vezes a gente acha que é uma cópia e tudo mais, acabou se tornando um timbre muito usado, tá? Os pads da época são coisas dos anos 80, anos 90, né? E agora estamos usando novamente aí o que era usado naquela época, tá? Então, fica aí, então. Acredito que tirou a dúvida de vocês, tá? De pad. Então, você que quer usar piano e pad na sua igreja, vai no seu teclado com calma. Procura lá o som do pad, tá bom? Coloca lá o dual voice, layer, seja como for, no teu teclado. E você vai aprender a usar, tá bom? E é isso aí. Eu acho que não tenho mais o que prolongar aqui, tá bom? Bom, se você quiser ser aluno, link na descrição. E tem aí a apostila com 125 louvores cifrados pra você baixar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!